No Vale do Silício, vocês visitaram a sede da Google e outras empresas de tecnologia voltadas à educação. Eu quero saber o que vocês viram lá e como vocês acham que a tecnologia pode colaborar com a educação. Vou começar respondendo a última pergunta. Tecnologia para a educação tem que agregar valor. Se ela não agregar valor, vira marketing. Simplesmente isso. Então, para você utilizar a tecnologia na sala de aula, ela tem que agregar valor. Então, para a gente, esse é o ponto fundamental. Quando nós decidimos ser parceiros da Google, do Google Free Education, é porque a gente acredita que a plataforma que a Google desenvolveu para a educação, ela contribui demais com a sala de aula. Uma empresa renomada, a maior empresa de tecnologia hoje do mundo, com um desenvolvimento focado para a sala de aula. E quando você começa a ver as ferramentas que são colocadas à sua disposição, você começa a verificar que efetivamente agrega valor. Imagina você, volta para a escola, vamos falar, por exemplo, das pirâmides, vamos falar, por exemplo, do Museu do Louvre, você conseguir com os óculos, em realidade virtual, você fazer uma visita e ver o que está acontecendo lá, como se estivesse em loco. Ou seja, é você deixar não só de imaginar, mas também, você não vai deixar de imaginar, que é importante isso na formação, mas também vivenciar. Então, quando essas coisas começam a agregar valor, passa a ser algo interessante de você utilizar dentro da sala de aula. Então, o que você busca com isso? Você busca ferramentas que colaboram no dia a dia, no desenvolvimento do aluno. E não simplesmente ferramentas que transformam um texto e projetam esse texto em um determinado quadro. E o que você fez de diferente? Nada. Ela tem que criar um ambiente dentro de sala de aula que seja favorável a um processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Tirando esse aspecto de sala de aula, a tecnologia também pode contribuir com todo um acompanhamento que você faz do desenvolvimento do aluno. onde você, através de diversos tipos de avaliação, não somente prova, prova é uma das avaliações que a gente pode se fazer valer, mas é apenas uma das avaliações. Existem diversas outras avaliações, que são avaliações diagnósticas, onde você faz, como o nome diz, um diagnóstico de como está esse aluno. As avaliações formativas, que são avaliações que são feitas ao longo do processo de desenvolvimento. E as avaliações somativas, que são feitas no fim de cada ciclo. Uma prova é uma avaliação somativa. Mas muito importante é você acompanhar as avaliações formativas, é você ter um processo de acompanhamento da construção desse aluno e, com isso, você conseguir direcionar como é que as coisas têm que acontecer. Se você tem essas ferramentas à sua mão, à sua disposição, você consegue proceder esse acompanhamento de forma muito mais efetiva e eficaz. As suas intervenções são positivas. E não simplesmente porque eu acho alguma coisa. Não. Eu tenho dados, eu tenho fatos, que nós os transformamos em informações e, com essas informações, nós podemos, de forma efetiva, se posicionar, fazer com que aquele aluno ache o melhor caminho de desenvolvimento para ele, junto com o professor na sala de aula. Então, nós acreditamos na tecnologia que agrega esse tipo de valor. Quando nós visitamos outras empresas tecnológicas com produtos voltados, com APPs voltados, com softwares voltados para a educação, é isso que a gente procura. Algo que, efetivamente, agregue valor. Algo, efetivamente, que nos possibilite fazer interferências positivas. Algo que, efetivamente, a gente enxergue um crescimento, uma curva de evolução. Algo que colabore com a gente nesse sentido. Mas, jamais deixando de trabalhar o lúdico. Mas, jamais deixando de trabalhar a proximidade do aluno. Isso é simplesmente ferramenta que nos ajuda na sala de aula. É simplesmente ferramenta que nos ajuda a levantar informações e acompanhar o desenvolvimento desse aluno. Mas, todo esse outro aspecto cognitivo, lúdico, de games e de aulas expositivas e todos esses outros métodos também continuam sendo importantes dentro da sala de aula.